Dia 1º de maio, de muita comemoração pelo Dia do Trabalhador com a Jornada Esportiva em Juripiranga. Diversas atividades marcaram o evento. O ciclismo abriu a jornada com competidores nas categorias masculino e feminino. Na sequência, corredores soltaram o corpo para as distâncias de 3 e 5 quilômetros. Também teve inauguração da reforma e ampliação da Escola Ronaldo Cunha Lima. Destaque para a piscina infantil entregue à comunidade escolar. Então, transformamos a escola. Para quê? Para o conforto das nossas crianças. Reformamos a escola, vamos entregar uma área para as crianças trintares, se divertirem. Natação foi o Esporte da Vez com competição para 25 metros nado livre na nossa piscina semiolímpica. Já à tarde, a grande final do torneio de futebol reúne o grande público no estádio Augusto Guedes Monteiro. Uma final eletrizante entre duas grandes equipes. O prefeito e diversas autoridades participaram de toda a jornada esportiva do trabalhador, prestigiando e apoiando o evento. Agradecer e parabenizar a todos os trabalhadores do nosso município, cidades trabalhadoras, um dia intenso de movimentações, de realizações, de entrega de obras. E para fechar com chave de ouro, um grande festival de prêmios, com bingo de 5 grandes prêmios e sorteio de 15 cestas básicas entre o público presente. Tudo gratuito para a nossa população. Sucesso da jornada esportiva! Prefeitura de Juripiranga, sempre ao seu lado!